Essa palavra é pra você que está desanimado, desacreditado, olhando pra uma situação e dizendo aqui tá difícil. Deus me trouxe aqui pra dizer pra você que a situação atual não define o dia de amanhã. E essa palavra é resposta do trono de Deus para a tua vida. Esdra 10,4 diz assim, levante-se, esta questão está em suas mãos, mas nós o apoiaremos, tenha coragem e mãos à obra. Então Esdra se levantou, glorificada, exaltada seja o nome do Senhor. Levante-se, levante-se daí onde você está, porque essa questão, essa questão já foi decidida lá no céu, já foi resolvida lá no céu, mas o que você não pode aí é deixar o inimigo bombardear a tua mente, sugar as tuas energias, dizendo que não vai se resolver, que Deus esqueceu de você, que essa obra não vai ser concluída. Eu não sei que construção é esta que você está vendo no chão. E talvez você, quando olha pra esse cenário, aí você se cansa mais ainda, né? Como é que eu vou fazer tudo de novo, vou trabalhar tudo de novo? É tempo de reconstruir, te diz o Senhor. Mãos à obra! Eu repreendo, em nome de Jesus Cristo, esse desânimo que está impedindo você de ver a glória da segunda casa sendo maior do que a da primeira. Eu repreendo, em nome de Jesus Cristo, essa tristeza na tua alma e essa angústia no teu coração. Não é porque caiu que Deus não pode levantar, porém você tem que se posicionar. Como? Eu não aceito. Eu não aceito esse casamento destruído. Eu não aceito a vida do meu filho assim, da minha filha. Eu não aceito o meu ministério desse jeito, né? Então vai começar por onde? Por você. Se levante, se levante em oração, se levante em jejum, mas também se levante em ação. Haja! Tem coisa que é pra você fazer, então faça! Deus vai fazer a parte dele. Tem pessoas que espiritualizam tudo, irmão. Ora, jejua, mas não tomam atitude na vida. Tem medo de perguntar. Olha aqui pra mim. Se você não perguntar, você não vai saber da resposta. Se você tiver um medo de levar um não, você nunca vai ganhar um sim. Deus não te deu um espírito de temor, mas um espírito de ousadia. Então, não fica aí prostrado diante dessas dificuldades, mas se posicione. A Bíblia diz que o Senhor, o Senhor, estava falando com o Seu povo. Levante-se, porque este negócio te pertence, te diz o Senhor. Este negócio te pertence. É claro, é claro que não é fácil. É claro que não é fácil. Mas Deus me trouxe aqui pra dizer, não é impossível. Não é impossível. O negócio pertence a você. O inimigo quer colocar as mãos. O inimigo está tentando te desanimar. Sabe pra quê? Porque ele quer ocupar esse espaço. Porque ele quer este negócio pra ele. Mas Deus está dizendo pra você. Você tem que se levantar. Vai entregar a bênção pro inimigo? Você vai entregar o território pro inimigo? Lutou tanto, soldado? Pra sair agora de cabeça baixa, hein? Soldado tem que lutar de pé. Parta aí, parta aí. Pra baixo. Autoestima lá embaixo. Desacreditado. Parta aí com essa falta de fé. Desistindo antes de tentar. Que negócio é esse? Que negócio é esse? Levanta daí. Levanta-te porque esse negócio te pertence. E Deus está dizendo que vai ter apoio. Vai ter apoio. E Esdras se levantou. Eu quero profetizar e declarar. Um levante-se neste dia chamado hoje. Você vai começar a ver o Reboli sair neste cenário. Você vai começar a ver uma movimentação aí. Mas não tenha medo não. Sabe o que é? É Deus movendo esses restos de construção. É Deus abalando estruturas. Sabe? Que é de obras fragilizadas. Pra que Deus venha reconstruir. Os entulhos têm que sair. Têm que sair. Mãos à obra. Pra Deus colocou algo nas suas mãos. Não seja irresponsável. Não seja irresponsável. Te diz o Senhor. Faça aquilo que Ele te mandar. Onde eu te mandar, tu irás. O que eu te ordenar, tu falarás. E eu vou te dar o que você precisa. Te diz o Senhor. Aleluia, 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 glória a Deus. Mãos à obra. Pra estar na obra, aleluia. Deus sabe o que você precisa aí. Deus sabe o que você precisa para erguer esses muros. Deus sabe o que você precisa para restaurar. Deus sabe o que você precisa para edificar. Ele está dizendo pra você. O que você precisa, eu coloque nas tuas mãos. Este negócio de pertence, me pertence também. Então o inimigo não vai roubar esse projeto. O inimigo não vai se apropriar desse território. Adela, pra suriar. A ameaça é grande, né? Quem tem sua boca diz o que quer. Mas o soberano me torce aqui para ser boca dele na terra. Para dizer, este negócio é teu e ninguém vai tomar. Não, não vai tomar, não. Estão querendo, estão tentando. Mas foi Deus que te deu. Vai ter restauração. Esse cenário vai mudar. Deixa Deus organizar essas coisas que estão aí tudo desorganizados. Parece que a tua carta está de cabeça para baixo, não é mesmo? Mas perceba, quando você vai fazer uma mudança dentro da sua casa. O que é que acontece? Fica tudo bagunçado, né? E o que não presta vai saindo fora. Deus está nascendo essa construção antiga. Eu estou tirando, ei. Não é porque está um reboliço, a tua carta está de perna para o ar, que eu esqueci de você, não. Esse negócio te pertence. Eu vou colocar tudo em ordem. Vai ficar tudo organizado e você não pode ficar assim. Desesperada aí em cima dessa cama. Trancado neste quarto, porque eu preciso das tuas mãos. Eu preciso de você, te diz o Senhor. Deixa eu te usar. Tu és para o Senhor um instrumento. Um instrumento, é. E tem pessoas que estão olhando para você e estão vendo lá. O cheio de fé. Diz que é cheia de fé. Mas olha só como é que ela está se comportando. O inimigo está gostando de ver você aí, sabe o quê? Bocejando. O inimigo está gostando de ver você aí, não querendo mais trabalhar nessa obra. Não querendo mais tentar reconstruir esse negócio. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para você que a porta que ele abre de satanás não fecha. Não vai fechar. Não vai abrir falência. Não vai ter vergonha. Esse nome não vai sujar não. Te pertence a esse negócio que Deus está mandando você lutar. Porque ele vai te abençoar. Porque ele vai te honrar. Porque ele vai agir neste cenário. Ei, tinha coisa que você estava vendo lá embaixo. Estava vendo falir. Deus está dizendo para você, eu vou colocar lá em cima novamente. Eu vou fazer você contemplar uma mudança aí neste lugar. E eu vou te dar os recursos necessários que você precisa. Você precisa para iniciar esse grande projeto. É uma grande obra. Você não pode parar. Aí você diz, meu Deus, mas é muito grande para mim. Deus está dizendo para você que ele é grande. Que ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos. Ei, imaginamos. Deus está dizendo para você. Orou, jejuou, lamentou, agora age. Levanta daí, levanta daí e acredite que o teu Deus é Deus que realiza sonho. Oração, ora, mas age também. Se você não bater, a porta não vai se abrir. Se você não procurar, você não vai achar. Se você não pedir, você não vai receber. Deus está dizendo para você, todo aquele que pede, recebe. Quem busca, encontra. E quem bate, abre e se vos há. Uma porta aberta, Deus está abrindo para ti nesta noite. Um negócio está se abrindo. Deus está dizendo para você. Eu sou Deus que abre o porta por dentro. Porta fechada. Estava fechada. O negócio estava destruído. Vai haver recuperação. Deus está dizendo para você. Está chegando resposta para investimento neste negócio. Coloca nos comentários. Esse negócio me pertence. Me pertence. Está no teu nome. É teu. Então Satanás não toma. Nem vai roubar. Nem vai se apropriar daquilo que é teu. Está no restinho, né? Está no limite. Mas Deus está dizendo para você. Não desanima não. Porque eu vou mudar a situação aí neste lugar. Deixa eu orar por você. Coloca teu nome. Coloca teu pedido de oração. Eu quero orar por sua vida. Eu quero orar por este negócio. Eu quero orar. Eu não sei o que está falindo. Mas Deus está dizendo que Ele vai botar de pé novamente. Deus querido Deus amado. Nós te bendizemos. Te exaltamos. Glorificamos o teu nome. E aqui nós queremos apresentar, Deus. Esses nomes. Esses pedidos de oração. Ah, meu Pai, visita. Visita esta família. Visita esta empresa. Visita este ministério. Visita quem chegou aqui desesperado, desanimado, desacreditado. Ah, Deus. Está em cima da cama, Deus. Não quer sair do quarto. Porque todas as vezes que lembra... Daquela cena, essa pessoa chora. Ah, Deus. Tem pessoas aqui cansadas. Sobrecarregadas. O inimigo tem, meu Deus. O inimigo tem colocado pressão na área desta mente. Essa pessoa está com o emocional abalado. Ela sente dor no corpo, meu Pai. Eu peço o Espírito Santo de Deus agora. Agora que vá de encontro cada vida. Coloca de pé, Deus. Aqueles que estão desanimados. Sem força para lutar. Este negócio pertence a este homem, a esta mulher. Então, Deus, coloca, dê condições para essa pessoa investir neste negócio. Recupera esta obra, este relacionamento, este casamento. Esta empresa, este ministério. Vai tirando os escombros, Deus. Vai trazendo alegria. Vai trazendo ânimo. Vai trazendo vigor. Vai revigorando a força do teu povo agora, Deus. Que a tua presença invada este lá agora. Que o teu poder levante quem chegou aqui caído, prostrado e se sentindo abandonado, Deus. Coloca ele como cabeça, meu Pai. Como liderança. É assim que eu te peço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos dizem amém. Satanás queria ver tu no pó. Mas Deus está dizendo que tu sobrevivesse a esses ataques aí. E ninguém vai fazer de cauda. Aquele que eu escolhi para ser cabeça. Tu é cabeça. Deus te chamou para ser liderança aí. Então, lidera. Deixa ele usar as tuas mãos e a tua inteligência. A tua sabedoria. Porque tem um negócio que estava falido, acabado. Que Deus vai colocar de pé através da tua vida. Levanta-te. Porque esse negócio te pertence, diz o Senhor. Amém? Eu aguardo a te unir aqui para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe você. Um sono reparador. Um abraço pentecostal. Compartilha. Deixa teu like. Se não é inscrito, se inscreve no canal. Paz, Brasil.